Neste lugar, é o rei, a nossa princesa, é feliz, rei e tua amada, é Jesus, o nosso rei, Neste lugar, é o rei, a nossa princesa, é feliz, rei e tua amada, é o rei, a nossa princesa, é feliz, rei e tua amada, 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 é feliz, rei e tua amada